Greninja estará em Pokémon GO, meus amigos. Se tem texto no jogo é porque ele vai estar lá. Novidades de agosto e muito mais você confere nesse vídeo agora. Então já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito pra você garantir o seu Pokémon Shiny. Exatamente. Quer ganhar Shiny? Se inscreve no canal que o Shiny vem. Beleza? Galera, agora sim, vamos falar sobre Descoberta Extraordinária. Mas Felipe é o Ash Greninja. Calma, a gente já vai falar sobre isso porque tem muito detalhe interessante no meio dessa história aí, tá? Não é só o Ash Greninja que tá no jogo não. Tem outras coisas aí que estão entrando no código fonte do jogo que a gente vai dar uma olhada aqui também. Mas primeiro, temos aqui Descoberta Extraordinária. Imagem feita pelo nosso excelentíssimo amigo Caio. Jogada excelente. Saíram algumas novidades sobre o mês de agosto no Pokémon GO. Alguns eventos, entre outras coisas. E a gente vai dar uma conferida aqui agora entre lendários, que a gente não sabe qual é, e outras coisas. Então vamos lá. Na Descoberta Extraordinária, a gente vai ter o Chimeco no mês de agosto. Olha só. Do dia 1º de agosto ao dia 1º de setembro, tá bom? Olha só. Então temos aqui o 100% é o 968. Boa sorte pra você aí que tá atrás do 100% ou atrás do chundão, né? Do Shine 100%. Além disso, vamos ter itens gratuitos, que são aqueles que são garantidos, que vem. 6 mil de pontos de XP e 2 mil de Stardust, tá? Ó, colete os selos diários, completando as pesquisas. Como que você faz pra ganhar? Ah, todo dia você tem que fazer uma missãozinha. Todo dia você completa uma missão. Daquelas que aparecem lá na abinha lá, especial, na aba Hoje, tá? Na aba, não é nem na aba Hoje agora, né? Nem na aba Hoje. É na outra aba do lá, na aba de Campo, tá? Pesquisas de Campo. Você vai lá, todo dia você tem que cumprir uma pesquisa de Campo, que vai te dando um selinho. Não adianta cumprir mais de uma no dia. Tem que ser só uma. Mas eu acho que você já sabe disso, né? Só uma por dia. Aliás, você pode fazer mais que uma por dia, mas só vai contabilizar um selinho por dia. Você já sabe disso também, eu tenho certeza. E tem surpresas que podem vir na caixa do mês de Agosto. 20 Pokébolas, 5 Ultra Balls, 5 Caxi, 3 Doce Raro, entre outras pedrinhas de evolução. Pedra de Sinnoh aqui e tudo mais. Mas esses daqui são aleatórios, tá, galera? Esses itens são aleatórios. Também tivemos aqui a Hora do Elefante confirmada para, ó, todas as terças-feiras, terças-feiras do mês de Agosto, teremos essas Horas do Elefante aqui. Só que tem duas surpresas aqui, jovem. Tem duas aqui que a gente não sabe o que que é. O que será que está por vir? O que é a Niantic que está nos reservando para o final de Agosto? Não sabemos. Então, no dia 3 de Agosto, a gente vai ter aqui Magnemite com o dobro de poeira estelar por captura, tá? 3 de Agosto. No dia 10 de Agosto, a gente vai ter o Xelos do Mar Leste, com duas vezes XP por captura, beleza? Dia 10 de Agosto, anota aí. No dia 17 de Agosto, vai ser a vez do Xelos do Mar Oeste, com o dobro de doce por captura, durante aquela hora específica das 18 às 19 horas. No dia 24 de Agosto, a gente só sabe que a gente vai ter o dobro de doces por transferência. Quase que não sei a edição, tá indo embora. O dobro de doces por transferência, tá? No dia 24 de Agosto. E no dia 31 de Agosto, a gente vai ter aí duas vezes XP por evolução. Mas a gente também não sabe qual será o Pokémon desses dois dias. Tanto do dia 24, quanto do dia 31. Mas só lembrando você que hoje tem hora do elefante, às 18 horas do nato, com o dobro de XP por evolução, tá? Às 18 horas. Então, se você quiser aí evoluir alguma coisa pra ganhar XP, hoje é o dia pra você ganhar o dobro de XP. Liga o Lucky Egg aí e vai ganhar 4X de XP por evolução, tá bom? Além disso, tivemos outras novidades que a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Aqui da caixa a gente já leu da Descoberta Extraordinária. Passes de Ride grátis. Olha só, mano. Passe de Ride grátis. Todas as segunda-feiras de Agosto, uma oferta única de compra contendo um passe Ride à distância e outros itens estão disponíveis na loja. Aqui não tá escrito que é grátis. Mas eu imagino que seja aquele passe que a gente ganhava aí pra compra única e tal. Uma oferta de compra única contendo. Tá vendo? Não tem nada aqui dizendo que é grátis. Mas eu imagino que seja. Toda segunda-feira a gente vai voltar a ter um passezinho de Ride grátis, tá? Isso com aquele truque que eu ensinei pra vocês de ganhar passes de Ride toda semana. Isso aqui já é um bônus ainda. Não assistiu esse vídeo? Tá aparecendo aqui em cima pra você assistir. Pra você ganhar passes de Ride toda semana aí, ó. Maneiro demais, beleza? Então é isso aqui. Passes de Ride grátis até então, beleza? Pokémons em destaque nas Rades. Teremos aqui Dialga. Continuará aparecendo até o dia 6 de Agosto, que é o que a gente sabe. Com chance de Shine, nós pegamos dois. Se você não viu o vídeo, volta aí no canal aí e vai ver esse vídeo. O Palkia aparecerá em Rides de 5 estrelas de sexta-feira até o dia 20. Do dia 6 ao dia 20 de Agosto. E poderemos encontrá-lo na forma Shine. Será que eu vou ter tanta sorte que os meus dois primeiros de Alga brilharam? Vamos ver se eu vou ter sorte nesse também. Fiquem ligados para mais atualizações sobre quais Pokémon aparecerão em Rides de 5 estrelas após o dia 20 de Agosto. Eu acho que vai ser o Rupa, mas tem uma chance de ser o Arceus. Né? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Nas Mega Rides a gente vai ter Mega Charizard X, Mega Ampharos, Mega Bedrill e Mega Pidgeot. Cara, eu preciso fazer um negócio que eu preciso registrar essas Megas, mano. Eu não estou com todas elas registradas. Então eu vou aproveitar o mês de Agosto para registrar Mega Ampharos e Mega Pidgeot, que eu não tenho, eu acho, registrado. Todas as quarta-feiras a gente tem ali a Hora Lendária. Mas, porém, entretanto, todavia, no dia 25 de Agosto a gente não sabe qual será o Pokémon da Hora Lendária. Então, assim, do dia 24 de Agosto para o final, né? Do dia 24 de Agosto para o final do mês, é tudo incógnito, é surpresa por conta do Ultra Desbloqueio Parte 3. A gente não sabe o que pode vir por ali. Temos as Horas do Holofote, que a gente já falou. Um certo Pokémon estará no Holofote. Um certo Pokémon estará no Holofote, que é o que eu já falei. Dia Comunitário de Agosto, que vai ser no dia 14 e dia 15. Tá bem legal, tem aqui todos os IVs, todas as evoluções do IV, com ataques especiais, entre outras coisas. E aqui, ó, no espaço, a gente vai ter aqui o Ultra Desbloqueio Parte 2. Nem sequer anunciaram aqui o Ultra Desbloqueio Parte 3 ainda. Só falaram das noites de Batalha Gol na, ó, quinta-feira, dia 26 de Agosto, beleza? Então, assim, galera, tem bastante coisa legal para acontecer em Agosto, mas não temos muitas novidades, muitas informações sobre o final do mês. Então, pode ser aí que bastante coisa aconteça. Agora, galera, os Pokéminers, olha, introduziram aí, colocaram, descobriram que foi colocado no código do jogo alguns textos que reverenciam formas diferentes no Pokémon, de Pokémon no Pokémon GO. Como essas formas vão entrar no jogo, eu tô muito curioso para saber se elas vão entrar como Mega Evolução ou você captura ela transformada já, entendeu? Por quê? Olha só, entrou o Rupa confinado, que é o que a gente já sabe, que aparece na telinha do jogo ali de carregamento, mas entrou o Unbound também, que é esse monstrão aqui, ó. Esse bicho brabo aqui, forte, parece o Exódia. Não, não tem nada a ver com o Exódia, Furi. Então, apareceu esse daqui, mas é só os textos, tá, galera, que entraram por enquanto. Temos aqui, então, o Rupa Unbound, que eu não sei se ele vai se transformar através de Mega Evolução ou se esse carinha pode entrar transformado no jogo. Eu, sinceramente, prefiro que seja igual Giratina, que eles entrem transformados em duas versões diferentes, entendeu? Eu acharia mais legal. O que você acha? Conta pra mim nos comentários. Ó, temos aqui Necrozma na sua forma normal. Necrozmão, bonito. Necrozma é um Pokémon massa, velho. Maneiro, olha só. Nossa, ele parece um pernelongão. Parece, mas é maneiro. E o legal é que ele tem meio que uma fusão com Lunala. Olha isso. Temos aqui, então, a forma com Lunala aqui, que é a forma da Wings. Cara, o que é interessante da gente analisar nessa imagem aqui, é que se tem o Necrozma com a Lunala e tem o Necrozma, é porque a sétima geração pode estar próxima de chegar no jogo, né? Além disso, temos Salgalel também, hein, galera? Ou, Salgalel nessa versão é animal. Eu queria muito capturar em versões assim. Não transformar eles. Capturar eles desse jeito já. Porque vai ser maneiro demais ter esses bichos no Pokémon GO. Nossa, mano, vai ser maneiro. Então, eu prefiro não transformar. Nayant, que você tá ouvindo a minha opinião. Eu não quero transformar. Não precisa transformar, não. Tá? Pode deixar assim mesmo. Deixa nos comentários o que vocês acham, galera. E temos também, olha só. Temos aqui o Primal Groundon, que é bonito, véi. Olha o monstro que ele fica, cara. Imagina esse bicho shiny, que bonitão que deve ser. E temos o Primal Kyogre também, galera. Que também é bonitão. O Primal Kyogre, ele parece bastante com o Kyogre. Mas ele tem os detalhes aqui muito maneiros. E, galera, a cereja do bolo é Ash Greninja. Exatamente. Ash Greninja foi encontrado, então, nos textos aqui que falam do jogo. Vamos ver aqui, ó. Ash Greninja. Eu não vou achar agora o Greninja aqui, só porque eu quero mostrar pra vocês. É isso. Aqui, irmã. Aqui, ó. Achei, rapaz. Está aqui, ó. Forma do Ash Greninja, galera. Estão também aqui o Research ID dele. O texto Ash Greninja está adicionado. Bom, se está lá, uma hora eles devem aparecer. E se foram inseridos também através de outras formas, eu acredito que eles devem aparecer em breve em alguma coisa que aconteça. Pode ser vindo junto com a sétima geração. Se bem que tem muita coisa de sexta geração pra rolar ainda. Tem Volcanion de sexta geração. Tem Dayansi de sexta geração. Volcanion eu quero muito. Enfim, tem bastante coisa de sexta geração pra rolar ainda. Mas eu acho que eles já estão se preparando. Aí já deixo o código do jogo mais preparado com antecedentes pra evitar problemas e tudo mais. A Naian acho que está conseguindo manter a qualidade. Não estou falando de PVP. Outra parada. Mas está conseguindo manter a qualidade dos eventos. Entre outras coisas. Eu acho que essas preparações bem prévias que estão beneficiando os eventos. Com menos bugs e tudo mais. O que você acha? Conta pra mim aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E a palavra deste vídeo é banana. Se você viu o vídeo até aqui, comente aqui no vídeo banana. E comente na live de hoje que nós vamos ter às seis e meia da tarde banana também. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você. Até o próximo vídeo. E falou!